Olha só, o incêndio paralisou hoje as operações do Porto de São Francisco do Sul no Litoral Norte. Eu converso agora ao vivo com o Maicon Costa para saber se os bombeiros já conseguiram identificar as causas desse incêndio, desse fogo. Maicon, uma boa noite para você. Olá, Eudiane, boa noite. Boa noite a todos. Por enquanto, não. A SCPAR, que administra o Porto de São Francisco do Sul, está apurando as causas deste incêndio. A polícia científica também foi acionada para investigar o que causou as chamas. O fogo começou por volta de duas horas da tarde em uma máquina usada para transportar materiais e grãos por meio de uma esteira até as embarcações. Os bombeiros conseguiram apagar as chamas, controlar as chamas, mas por conta desse incêndio, as operações foram bloqueadas, foram suspensas durante a tarde de hoje. Elas devem ser retomadas no Porto só neste fim de semana. Ninguém ficou ferido. Eudiane?